Uma dúvida muito comum, principalmente entre aqueles que estão começando no universo da ciência de dados, é acreditar que dados e informação são a mesma coisa, representam o mesmo conceito. Não, não representam. Eu vou trazer definição agora para você, incluindo um exemplo. Me acompanhe. Dados são coleções de fatos, tais como números, palavras, medições, observações ou mesmo apenas descrições de coisas. Os dados podem ser qualquer carácter, texto, palavras, números, imagens, som ou vídeo. E, se não colocados em contexto, significam pouco ou nada para um ser humano. Veja, os dados podem vir das mais variadas fontes, não é isso? Eu posso ter dados de procedimentos médicos, mídias sociais, portais de e-commerce, sensores e assim por diante. Esses dados, que são os dados brutos, podem vir no formato de carácter, texto, palavra, números. E, se eu não coloco os dados em contexto, eles não têm representação para o ser humano. O que significam esses dados? Eu só consigo responder isso no momento que eu coloco os dados em contexto, e, então, eu aplico algum tipo de técnica de análise, limpeza, transformação, e eu entrego, do outro lado, o que nós chamamos de informação. No entanto, a informação é útil e formatada de uma maneira geral, permitindo que seja entendida por um ser humano. Para ficar ainda mais claro o conceito, eu vou trazer para você um exemplo, ok? Imagine que eu entregue para você esse número, esse valor numérico que você vê agora aí no vídeo. Isso aqui é o dado. Você tem como me dizer o que esses números representam? Esses números poderiam ser, por exemplo, o código de um número serial de um automóvel? Sim, poderiam. Esse número poderia representar o código de abertura de um cofre? Sim, poderiam. Esse número poderia ser a matrícula de um médico que realizou uma operação em um paciente? Sim, poderia. Eu só vou conseguir responder para você o que esse número representa quando eu colocar o número em contexto. Durante o processo de análise de dados, quando aplicamos a ciência de dados, nós vamos trabalhar com valores, com dados tão simples como esse? Ou eu vou trabalhar com dados extremamente complexos? E é aí que eu preciso da estatística, da matemática, eu preciso aplicar programação de computadores para poder limpar os dados, transformar, processar e entregar informação. Ou seja, eu coloco os dados em contexto durante o processo de análise de dados. Se eu agora disser para você que esse número representa um telefone pessoal, agora faz mais sentido, não é? O número indicando um telefone pessoal é agora uma informação. Veja que os valores são os mesmos, não é? Só que agora eu coloquei em contexto. Estou dizendo para você 55, 21, 9. Isso aqui é um telefone pessoal, de um ser humano. Ou seja, eu peguei o dado bruto que foi coletado, por exemplo, de uma agenda de telefones, coloquei em contexto, o que eu posso fazer durante o processo de análise, e então entreguei para você agora uma informação. Uma coisa importante, hein? Os gestores, os tomadores de decisão, eles não querem os dados, hein? Eu vou repetir para que não fique nenhuma dúvida. Os gestores, os tomadores de decisão, eles não querem os dados. Eles querem a informação. E mais ainda, eles querem saber como essa informação pode gerar conhecimento para ajudá-los a tomar as decisões. O seu trabalho, você que trabalha com ciência de dados, ou pretende trabalhar, o seu trabalho é converter dados em informação. E exatamente para isso que nós aplicamos a ciência de dados. Percebeu quão valiosa é a ciência de dados? Muito obrigado e até a próxima aula.